E aí galera do YouTube, vou compartilhar com vocês o trabalho aí que, no fim da semana, que a gente teve umas conquistas, principalmente nos Damasco, e lembrar vocês que já tô pegando encomenda, principalmente em molas de trem, conjunto, kits, o que quiser ali, a gente já consegue pegar encomenda, claro, demora o período, né, tem que ir armazenando, né, pra gente poder ir trabalhando também e saber o que vai fazer, comendando os cabos, tentando conseguir os materiais pra trabalhar. Então, é só pra lembrar vocês que já temos pegando encomenda, tá? Pessoal, vou compartilhar com vocês o serviço em Damasco que a gente fez umas encomendas aqui, só que são um serviço bem diferente, fazia tempo que eu não faço vídeo em Damasco, quero compartilhar isso com vocês. Uma coisa que eu quero compartilhar, meu primeiro conjunto que a gente fez, garfo e a faca em Damasco. Vou mostrar por esse lado aqui que vai ficar mais fácil, ó. Então, a faquinha em Damasco, né, e o garfo em Damasco para fazer o conjuntinho de churrasco por em Damasco. Ó, a gente fez em Damasco torcido, a pedido do freguês, até foi esse conjunto aqui, foi o Guilherme Teló que encomendou, ó, o damasco todo torcido, com um garfim bem bom pra bater um espeto, não é grande em exagero, um tamanho bom, cruza muito bem a faca por dentro dele, ó, um garfo alto, e pra tirar um espeto, a carne de um espeto também excelente. Ele pediu cabo em chifre bovino, né, os pomo em Damasco. Os dois cabos a gente tentou fazer o mais parecido possível, ó, e o damasco o mesmo padrão de torcido também. Tentei tirar da mesma barra, na verdade, né, uma faca bem, bem fina de fio, né, pra cortar bastante mesmo. Esse conjunto foi o Michel. Então foi o primeiro garfo que eu faço em Damasco. Já tive outro encomendo há um tempo atrás, mas acabei não fazendo, demorei muito, acho que a pessoa desistiu e eu não cheguei a fazer, mas essa aí eu fiz. Outro que eu, pra mim, foi uma vitória também fazer, que eu tinha tentado fazer e não consegui fazer, foi um damasco pena. Dessa vez eu consegui. Ó, também foi uma encomenda também. Essa encomenda aqui foi pro Mário da Silva. Ó, tá pra aparecer bem, eu acho que aí na imagem, o damasco, ó. Ficou muito top. Primeiro damasco pena que eu consegui fazer. O primeiro, na verdade, eu não consegui, né, esse foi o segundo que eu consegui fazer. Ele pediu cabo em pau-brasil, né, com os detalhes metal amarelo também. Ó, e o pomo em damasco ali. Dorso mosqueado, de 5mm aqui, sangradeira também, ó. Faca bem fina. Como sempre, faca tem que cortar, né, faca pra churrasco tem que cortar bastante. Então, esse foi uma outra conquista também grande pra mim, foi uma baita conquista fazer e dar mato com pena. É, que na verdade a gente não tem curso, a gente pega uma dica de um, uma dica de outro e tenta trabalhar, né. E vai pra fora, já vê se consegue. Tem situações que dá certo, tem situações que não dá. E tem que tentar de novo pra conseguir fazer. Outro conjunto também, não é conjunto, duas facas. E o cara pediu mais uma outra faca que foi em mola de trem, que foi o José Carlos. Ele pediu duas facas em mosaico que eu comecei bem antes do fim do ano. É, novembro, acho que eu comecei elas. Não consegui finar que era pro fim do ano. Tô finando elas agora pra mandar pra ele. Ficou um mosaico bem diferente. O processo eu fiz igual, mas gente, às vezes a própria folga da prensa, a própria folga do martelete muda o jeito do damasco todo também, ó. Ficou, deixa eu mostrar pra vocês, a faca em si, ó, como é que ficou esse mosaico. Bem diferente, mas ficou muito bonito, sabe. Não adianta me pedir, doutor, eu quero um outro damasco igual esse que tu fez pro José Carlos. Nem eu sei se um dia vai sair outro igual. Eu acredito que isso tudo são peças bem únicas mesmo, ó. Esse lado, ó, dorso mosqueado também, 5mm aqui, né. Sangradeira. Ó o outro lado, bem diferente também, ó. Pediu o cabo em chifre de servo, a parte da bifurcação, com o pomo em damasco também, ó. Os detalhes tudo em metal branco, que dá um acabamento bonito no damasco. Esse detalhezinho em alumínio, né, que é metalzinho branquinho. E o alumínio, é legal que ele não escurece nunca, fica sempre branquinho, gente. Bem fininho, ó. Então, essa foi uma. E a outra, ó, ele pediu com coroa. Coroa, com o pomo também em damasco, ó. A partezinha de uma coroa. Mesma coisa, o mesmo trabalhado as duas, ó. Tentei fazer o mais parecido possível. Mosaico bem quadradinho, mas não deu certo. Ó. Bem fina de fio. Extremamente fina de fio. O papel tá amassado, fica ruim de pescar, ó. Então, essa foi outra. E junto com essas duas dele, ele pediu uma mola de trem. As molas de trem é muito lisa, pode. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Também feita em 51,60. 30 centímetros de lâmina, dorso mosqueado, sangradeira, frente em bolinha. O cabo, ele escolheu, que eu tinha, acho que tava até lá na loja pra vender, que era preto com... Isso aqui brilha no escuro, não sei como é que chama isso aqui, ó. Aqui a madeira também é nó de pinho. Pomo em latão, né, com rosca, todas com rosca, né. E bem fina de fio também. Uma faca bem fina pra corte. Ó. Então, essa foi a outra. E uma, pessoal, que eu tenho, que até vai ser vendida a... 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 A vusa, assim, a pronta entrega. Que é essa daqui, ó. Que eu fiz ela, pessoal, com o cabo, o mesmo cabo, que a gente tá fazendo lá na comunidade. Daquelas aulas que eu ensinei a fazer o cabo todo em chifre bovino. Desde aí, amassar os chifres pra fazer as talas, pra fazer esse detalhe. Essa frentezinha aqui, metal amarelo também, eu ensino todinha lá, né. A gente já tá quase todos os vídeos da faca já largados lá também no canal. Segunda e sexta-feira a gente larga. Até essa segunda a gente esqueceu de largar um vídeo. O meu guri vai largar hoje também. E, ó, pomo também. A única diferença do cabo lá, das aulas lá, que esse pomo aqui eu fiz em próprio chifre bovino. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade, às vezes, pra conseguir o latão. Mas é só mudar, só soldar o pouquinho da rosca e a parafusar. Não fiz lá no curso com rosca aqui, porque muitos não têm, às vezes, um aparelho de solda. Então, eu fiz de um jeito que é muito mais fácil, que é fixado o chifre bovino ou metal com duas travas por dentro. Que daí, qualquer um tem condições de fazer em casa. Então, é o mesmo cabo, ó, colocado numa faca em damasco. Então, um cabo muito bem feito, numa lâmina muito top também, ó. Damasco torcido, 30 centímetros de lâmina, sangradeira, dorso mosqueado. Ó, gaviãozinho em S, pra dar uma empunhadura legal. Tamanho de cabo perfeito, empunhadura tri boa. Ó, extremamente fina também. Faca pra cortar muito. Pessoal, essas são as facas que eu ia mostrar pra vocês. Quero agradecer a todos aí que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado. Quem tá entrando na comunidade lá também, muito obrigado também. São todos bem-vindos. A comunidade, tá? A finalidade dessa comunidade foi pra usar os vídeos, aula que eu tinha gravado todos. E aonde que, às vezes, tem uma pessoa que quer polir uma faca em casa. Olhando os vídeos, dá pra te ter uma noção exata de como que eu faço. Porque lá eu ensino a polir. Olhando o vídeo, dá pra te montar um cabo em casa bem de boa. Não só fazendo a faca do início, mas reformando uma faca. A parte afiação, a parte bainha, a parte ferramenta. Então, vai ter tudo lá disponível pra quem quer iniciar. Pessoal, é um prazer. Lembrando vocês, mais uma vez, que eu já consigo pegar encomendos. Pegando encomendos, principalmente módulo, trem da máscara. Eu ainda tenho uns quantos pra fazer, mas já consigo pegar encomenda também. É só chamar no 519-9522-4007, que vai tá aí na descrição aí. Que a gente vai ter o maior prazer do mundo. E tá anotando a encomenda de vocês. Se pedir um cabo que eu não tenho, eu vou correr atrás tentar conseguir também. Então, são todos muito bem-vindos. Muito obrigado pelo voto de confiança que as pessoas me dão aí todas as vezes. E um abraço a todos vocês. Valeu, pessoal.